Reinaldo Giannichini e Cláudia Arraia em Belíssima, Foto, Divulgação, a Globo vem apostando bastante na reprise da sua próxima trama do Vale a Pena Ver de Novo, Belíssima, o Folhetim. Vem sendo bastante valorizado na grade de programação do canal, com diversas chamadas na programação. Mas toda essa promoção em torno da novela de Silvio de Abreu não é simplesmente pela reprise da trama em si, de acordo com informações publicadas hoje, 31 pelo jornalista Flávio Rico, Bruna Marquezine rebate colunista e esclarece polêmicas sobre saídas com Neymar e atrasos. Em Deus salve o rei é que a emissora carioca está a crente de que a trama que sucede e a faixa, Malhação, terá seus índices alavancados após o fim de celebridade E início de Belíssima, é esperar para ver se a previsão do canal se concretizará. Globo cancela a sessão da tarde A Globo decidiu cancelar a exibição da sessão da tarde para exibir o primeiro capítulo da reprise de Belíssima no Vale a Pena Verde. Novo na íntegra, a dobradinha da novela de Silvio de Abreu com celebridade no Vale. A Pena vai durar uma semana, as armações de Laura Prudente da Costa e Cláudia Abreu entram na reta final em celebridade e, a partir de segunda-feira, dia 4 de junho, ela já começa a passar o bastão para a não menos ardilosa Bia Falcão Fernanda. Montenegro, a vilã de Belíssima que o Brasil amou odiar, o primeiro capítulo da trama de Silvio de Abreu com direção de Denise Saraceni, será exibido na íntegra no Vale. A Pena Verde Novo, e mostrará o arsenal de maldade de Bia e seu Desprezo pela neta, Júlia Assunção, Glória Pires, o misterioso André Santana, Marcelo Antony, a relação Doutor Kumurati Lima Duarte, e da grega Catina, Irene Ravachi, com os filhos Semil, Leopoldo Pacheco, Safira, Cláudia Raia e Narciso, Vladimir Brita, e as belas paisagens da Grécia. Cenários do divertido Nikos, Tony Ramos, e dos apaixonados Vitória e Cláudia Abreu, e Pedro Henry. Castelli Paz de Sabina, Marina Rui Barbosa, exibida originalmente em 2005. Belíssima fala sobre a Obsessão pelo poder e pela imagem e descortina uma sociedade norteada pelas aparências, em uma Trama repleta de ação, mistério e humor, ambientada em São Paulo e na Grécia, seu Elenco também conta com nomes como Vera Routes, Camila Pitanga, Alexandre Borges, Reinaldo Gianecne Pedro, Paulo Rangel, Jussara Freire, Carmen Verônica e Carolina Ferraz, e talentos que começavam a despontar. Na época, como Kawan Raymond, Paola Oliveira e Marina Rui Barbosas, essa novela foi muito especial em termos de texto, imagem e concepção, mas o mais incrível foi a dedicação. Da equipe tivemos um elenco maravilho, incluindo o Gianfrantesco Guarnieri, em seu último trabalho. Te lembra? A diretora Denise Saraceni, o Vale a Pena Ver de Novo vai ao ar após. O vídeo-show, na segunda-feira, dia 04, com a apresentação de celebridade à íntegra. Do primeiro capítulo de Belíssima, a sessão da tarde não será exibida, siga o TVF OCO. No Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui. Do primeiro capítulo de Belíssima, a sessão da tarde não será exibida, siga o TVF OCO.